Olá pessoal, nosso vídeo de hoje vai ser o episódio 2 de como plantar beterraba, como eu planto beterraba aqui na minha roça. Essas beterrabas aqui são mil mudas que eu plantei aqui tem 20 dias. Já estou com a minha roupa aqui porque hoje vai ser o dia de passar o veneno nela. Eu passo, aqui eu uso muito o Decis, uso para falar a verdade na minha roça inteira né. E aí vou usar, vou fazer a aplicação do Decis aqui na nossa beterraba com exatamente 20 dias de plantado. Tá bom? Outras vezes, quando plantei, reguei bastante, passei uma semana regando ela todos os dias após o plantio, lembrando, tem que regar bem. Então passei uma semana regando todos os dias da nossa beterraba. Depois passei a regar a cada dois ou três dias, depende de quando está muito sol e também aqui a gente está com falta de chuva também, é bom lembrar hein. Então vamos fazer essa aplicação do Decis aqui e acompanhar o desenvolvimento passo a passo de como é plantada a beterraba aqui na nossa roça. O nosso preparo aqui não tem segredo. Dois baldes d'água, água limpa. A dosagem que eu uso aqui são 20 ml, 20 ml para cada 20 litros d'água. Vamos lá. Tem banda que eu uso esse aqui, ó. Decis 25C. Jogo no balde, uso uma varinha. Vamos encher? Lembrando, eu vou fazer o 20 litros desses para jogar na beterraba, mas não vou jogar só na beterraba, vou usar para jogar em outras coisas da nossa roça também. Para não fazer a quantidade mínima para jogar, porque como é só um canteiro e meio, quase dois canteiros só, né. Então eu já faço a medida grande aqui para jogar no resto da nossa roça. Agora vamos para a aplicação. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, veneno passado. E esse foi o nosso trabalho desse segundo episódio aqui na nossa plantação de beterraba. raba não teve muita coisa pra vocês verem como é simples passei o veneno agora na outra semana não vou mais demorar 20 dias vou demorar sete dias para chegar limpando a enxadinha e adubando ela no próximo episódio valeu sigam nossas redes sociais arroba o agro nosso abraço